Agora, Paulo, assim, a gente está falando, o tema de hoje, na verdade, é sobre mentalidade. Então, se o tema é mentalidade, a gente está relacionando a mentalidade com prosperidade de alguma forma, a gente está assumindo que nessa hipótese existe uma relação entre a consequência, que seria a prosperidade, e talvez a causa, que seria a mentalidade. Você concorda que existe uma relação entre as duas coisas ou você acha que elas não estão conectadas? Tiago, é total. Todos os meus livros, eles tratam disso. A minha tese é, sucesso não acontece por acaso, tá entendendo? Sucesso deixa pistas. Eu digo que se você olhar e ver um jabuti numa árvore, cara, não é uma coincidência, tá entendendo? Não é, alguém fez algo pra botar ele lá. Jabuti não vai pra árvore. Se o cara está tendo sucesso, não é uma coincidência, ele fez algo que as outras pessoas não fazem. E o meu trabalho de vida é estudar isso, mapear. Eu pego pessoas, eu pego e entendo pessoas. Quando eu pego alguém, eu vou pra internet, meu amigo, eu ouço tudo ao longo do tempo, eu faço um timeline dessa pessoa, tento mapear os resultados dela ao longo do tempo, por período de seis meses ou um ano, e começo a entender como ele pensa, qual é o comportamento, qual é o tipo de fala que ele tem, identifico as crenças que ele tem, os sentimentos que ele emana. Então a minha tese é, se eu entender o que é que fez alguém ter sucesso naquele aspecto, eu posso reproduzir isso, e é o que eu faço. Então, e começa pela mentalidade. Eu digo pra todo mundo, riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. Riqueza é um comportamento. Mais embaixo, riqueza é uma mentalidade. Mais embaixo, riqueza são crenças, sistemas de crenças. Se eu alterar essas crenças, ou essa mentalidade, naturalmente o comportamento muda, as decisões, as escolhas mudam. Então você tá falando que basicamente você tem as crenças, você tem a mentalidade, e aí você tem a consequência das ações, que acaba sendo uma riqueza que não necessariamente é apenas dinheiro. E aí eu li um livro nesses dias e ele falou uma coisa muito interessante. Ele tá falando sobre o seguinte, né? Coloca na sua frente uma pessoa que você ama muito. Agora imagina um sequestrador com uma arma apontada na cabeça dessa pessoa. E o sequestrador te diz assim, se você não acreditar que eu sou Jesus Cristo, eu vou matar essa pessoa. O que vai acontecer é que você, no máximo, vai mentir e vai falar, ok, você é Jesus Cristo. Mas você não acreditou que ele é Jesus Cristo, né? Então, eu vejo muitas vezes, né, tanto em eventos quanto em conversas com pessoas que estão aconselhando, às vezes pessoas vêm assim e falam assim, você precisa acreditar que você tem a mentalidade próspera. Você precisa acreditar que você pode, você precisa acreditar que é possível, né? Só que quando eu olho pra esse exemplo, eu chego à conclusão de que, cara, não é simples assim, você mudar essa crença, né, de alguma forma. E se você tá falando que a crença vem antes, né, da mentalidade ou compõe a mentalidade, o que eu te pergunto é, se a nossa hipótese é de que a gente precisa mudar a nossa mentalidade ou ter uma mentalidade específica para atingir um grau de prosperidade, eu estou assumindo que a mentalidade que está nos acompanhando não é a mentalidade propícia pra chegar aqui. Se ela não é a mentalidade propícia, não basta eu falar que ela deve fazer isso porque ela talvez não acredite. Ou não consiga. Ou não consiga. Então qual é o processo pra que ela deixe de ter esse modelo mental de alguma forma e passe a assumir esse modelo na cabeça dela? Tá. 25 anos que eu estudo crenças e reprogramação de crenças, neurologicamente. Então a crença tá por baixo de tudo. E eu não nasci com crenças, eu nasci com instinto, com personalidade, com perfil comportamental, mas eu não nasci com crenças. As crenças são um aprendizado doméstico e social. Eu aprendo em casa quem eu sou. Imagina, você tem um pai e o pai, seu idiota! E dá uma surra no menino, uma criança. Ali é formada uma crença. Qual é a crença? Eu não tenho valor. Eu não presto. Você não faz... Olha só. Menino burro não faz nada direito. É por isso que apanha. Olha que loucura. Menino burro atacou a crença de identidade. Quem ele é. Não faz nada direito. Atacou a crença de capacidade do que ele faz. É por isso que apanha. Merece. Crença de merecimento. Merece coisas ruins. Eu e você. A nossa vida é pautada pela identidade, capacidade e merecimento. Toda a nossa vida. Então você imagina uma pessoa que não tem crença de merecimento adequada. Pode dar um milhão na mão deles. Dez milhões. Cinquenta milhões. Uma pessoa que não se sente merecedora de ter isso. Ela vai destruir. Ela vai perder. Ela vai investir mal. Ela vai emprestar. Nunca vai receber. Ela vai ser roubada. Não existe incongruência do mundo real e a nossa mente. Não existe incongruência. É igual. É como um ponteiro que aponta pra prosperidade. Só que a primeira parte é realização. Aqui no meio. Mentalidade. Aqui crença. Ela vai apontar. Então se eu tô apontando pra pobreza, você pode dar o dinheiro. Tem pesquisa. Alguns anos atrás eu tava numa pesquisa. Que pessoas ganharam na Inglaterra. Isso não tem pesquisa no Brasil. Mas na Inglaterra tem essa pesquisa. Pessoas que ganharam na loteria inglesa. Sei lá. Milhões e milhões e milhões de libras. Em até dois a quatro anos perdeu absolutamente tudo. E trinta por cento morreu ou entrou nas drogas. Paulo, por que que alguém recebeu milhões, cem milhões, comparando a prédio, cem milhões, duzentos milhões de reais, em dois a cinco anos perdeu tudo? Pô, porque a riqueza não tem nada a ver com o dinheiro. Como é que essa pessoa gastou esse dinheiro? Como é que ela se relacionou com as pessoas? Que pessoas se conectaram com ela? Como é que ela investiu? Como é que ela guardou? Pra que ela deu? Pra que ela emprestou? Pra quem roubou dela? Quem se aproveitou e tomou o dinheiro dela? Então, as crenças são fundamentais. Aí se você quiser entender tecnicamente uma crença, e nada meu é subjetivo, nada meu é autoajuda. A crença é o programa que determina tudo, ok? Crença. Crenças financeiras. Sistema de crenças financeiras. Quem eu sou financeiramente? Pobre, sou rico, mais ou menos. O que eu sou capaz de fazer financeiramente? Crença e capacidade. Fazer pouco dinheiro, fazer muito dinheiro. E crença de merecimento. O que é que eu venho a ser capaz de ter monetariamente? Patrimônio, dinheiro. É uma pirâmide. Identidade, capacidade e merecimento. Paulo, de onde vêm as crenças? As crenças são formadas pela experiência que você e eu vivemos. As experiências. As experiências. E essas experiências, quando elas passam, a experiência passou. Meu pai me surrou. A experiência passa. O que é que fica depois da experiência em mim? A memória. Uma memória sináptica. Tá lá a memória sensorial do que eu vi, ouvi e senti. Tá aqui a memória. Sináptica. Se foi uma surra, tá lá. Não vai esquecer nunca daquela surra, ok? Só que a memória não fica sozinha. A memória daquela surra, ou qualquer, não fica só. É incutido agora um significado nessa memória. Então, da sináptica neural, da memória sensorial, do que viu, ouviu, sentiu. E agora que entra o quê? Um significado. Significado. Significado de quê? Do que aquilo significou? Você levou uma surra desproporcional? Você não presta. Você não tem valor. Você não merece nada de bom. Essa é o aprendizado daquela criança. E isso fica registrado. Esse significado fica registrado. E depois vem o sentimento. Diz pra mim, qual é o sentimento que uma criança, que foi violentamente surrada, fica após aquela surra desproporcional e violenta? Qual é o sentimento? Me ajuda? Pode botar vários aí. Ou raiva. Raiva. Ou sozinha. Solidão. Solidão. Medo. Insegurança. Incapacidade. E esses sentimentos também entram nessa estrutura sináptica junto com o significado. Então, aquela memória, sinapse, de sinapse neurais, de quem eu sou, do que eu sou capaz, tá ali. Significado. Você é um droga. Nada. Nada. Sentimento. Medo. Dor. Insegurança. Paulista. E essa crença vai pra vida inteira. Vai pra vida inteira. Talvez o grande sucesso dos meus cursos é porque eu nunca trago apenas a parte técnica. Nem só a parte comportamental. Eu altero as crenças das pessoas. A nossa tese é como reprogramar essas crenças numa velocidade muito, 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 muito rápida. E como que faz? A ciência prova que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado, ok? O mesmo lugar onde o cérebro guarda a memória, a lembrança, é o mesmo lugar que guarda a imaginação de algo que nunca aconteceu. E pro cérebro, os dois são o quê? Verdades. Pra você ter ideia. Imagina um cara que foi traído, ok? O cara foi traído há dois anos. E ele viu. Ele pegou no ato. Mas não acabou o casamento, não acabou o relacionamento. Ele tá lá. E tem a memória, a traição. Ele viu. Mas ele resolveu continuar com a pessoa. Aí vem um cheiro, uma palavra, um cara parecido com aquele cara, alguma coisa, tem um gatilho, e ele lembra de novo. Lembra de novo. Pro cérebro, é como se ele estivesse sendo traído o quê? De novo. O cérebro não distingue o que é que foi real e o que é que é imaginado. Agora, imagina um cara ser traído todos os dias, três, quatro vezes por semana, porque quando ele lembra, o cérebro entende que aquilo é real. Ou seja, as experiências externas são reais. E geram crenças. O que ninguém sabe é as experiências internas pro cérebro também são reais. E eu posso criar essas experiências internas. E é o que nós fazemos. com muita tecnologia, nós criamos experiências internas. E essas experiências reprogramam as crenças financeiras, profissionais. tecnológicas. E... Hum, hum, hum.